Uma melhoria para agilizar as filas de avaliação social para quem busca benefícios do governo. São os mutirões do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que serão realizados na semana que vem e devem acelerar a aprovação de cadastros de quem está há meses aguardando a avaliação. Vão ser antecipadas as avaliações sociais e isso faz com que o benefício saia mais rápido. Então o BPC Loas, normalmente dessas pessoas, está esperando às vezes um ano, um ano e meio e o tempo correto não é só o legal, mas eu acho que o tempo de 30 dias não está sendo atendido. Então esses mutirões são um esforço adicional da NSS para tentar aliviar um pouco as dificuldades dos brasileiros.